Então moçada, agora a chapa vai esquentar. Fim da barriga, tá fim aqui. Mas eles vão ter que escolher a pessoa menos talentosa e a pessoa de mais difícil relacionamento. Quem que vai pro raio? Fui pedido de surpresa, é agora. Mas pra chegar a certos objetivos a gente tem que passar por alguns esclitos. Balaio, oferecimento Ascomon, transformando segurança pública em qualidade de vida.